Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o repórter Matheus, que tá se ajeitando aí. Últimos ajustes pra você, meu irmão! Você vai entrar ao vivo de Campo Grande para Três Lagos. A informação tá com você. Bom dia, Israel. Aqui em Campo Grande, a BRF flagrou uma situação no mínimo inusitada, viu? O flagrante aconteceu na BR-163, quando um caminhão carregado de melancias foi parado pelos policiais por conta das placas que estavam dobradas, pra evitar a identificação do veículo. Quando os agentes sinalizaram para que o motorista parasse, o caminhão ainda avançou por mais 100 metros e não atendeu ao pedido dos agentes para que retornasse de ré. Ao ser abordado, o motorista desceu do caminhão e foi constatado que ele não tinha uma das pernas e por isso não conseguiu acionar a embreagem e engatar a ré. O veículo não era adaptado. Além disso, ele apresentou a carteira de habilitação na categoria B. Para dirigir esse tipo de veículo, é exigida a categoria D. O motorista de 44 anos disse que saiu de São Paulo com destino a Rondonópolis, no Mato Grosso, onde iria entregar essa carga de melancias. Ele estava com um passageiro habilitado na categoria B, D, e informou a BRF que os dois se revezavam na direção do veículo. Ao todo, foram identificadas 11 infrações de trânsito e o motorista recebeu 5 multas administrativas, que somam quase R$ 3.000. O passageiro, que é habilitado na categoria D, foi liberado para seguir viagem na direção do caminhão após o conserto das placas e do farol e a retirada da luz do parabrisa e da antena. Então, uma situação muito inesitada que aconteceu aqui na capital, Israel. Tchau!